A CIDADE NO BRASIL O que és e o que fazes, não sei como expressar Em livros procurei, em busca de palavras nada encontrei E de alguma forma posso descrever teu amor dentro de mim Completa o meu ser Um dia, um dia contigo é todo remace Como água ao deserto do meu ser Um dia ao teu lado Um dia, o mundo teu amor conhecerá Aquele mundo não quero voltar Após contigo ficar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL